O que tem no céu? O que são estrelas? Qual é o maior planeta? O que é a Lua? O nosso planeta consegue ficar no céu. A gente pode cuidar do planeta Terra. Pra onde vai solvam estar dois? Existem muitos planetas. São tantas perguntas. Esse é o podcast de Olho no Céu. Aqui você vai descobrir muitas coisas sobre minhas ideias. O que tem dentro da Lua? Será que ela é feita de queijo? Essas e outras curiosidades estão em mais um episódio do podcast de Olho no Céu. A Lua é uma opção pra gente natural. O satélite é tudo aqui, que orbita, ou seja, que gira tanto do planeta. Um satélite pode ser construído pelo homem, ou pode ser formado naturalmente, ou na sua lua. A Lua não tem luz própria. A luz que vemos dela é a luz do sol completida. A Lua é composta pelas rochas sólidas e é coberta por uma camada fina de poeira. Ela é cheia de capelas por causa dos materiais que caem nela. A Lua dá um caminho em volta da Terra, chamado órbita. Cada volta que a Lua dá na Terra, leva mais ou menos 27 dias pra acontecer. O homem já viajou até a Lua. E o primeiro homem a pisar lá foi Neil Armstrong. Isso mesmo, Neil Armstrong foi o primeiro astronauta a pisar na Lua. Por que a Lua muda de forma? Vem descobrir com a gente! Sempre vemos o mesmo lado da Lua, pois ela demora mais ou menos o mesmo tempo pra dar a volta em torno de si e da Terra. Tchau!